E aí, como é que frisar a lane aí? Porque eu fico olhando aí na... Eu fico olhando nos vídeos lá do YouTube Eu fico ouvindo a stream do CB Loro E o Toboco fala Vamos frisar a lane agora Como é que faz? Aí, ó É assim que frisar a lane aí, pessoal Rapaziada aí Bem fácil frisar a lane Cura, 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 cura Só é maluco! O que porra é essa? Agora aí, caralho! Isso é doido, velho, isso é doido É, é presente da doca do meu pau, velho Para de falar bosta O GP só fala bosta, velho Não entendo nada o que esse maluco fala É presente da doca da matança, velho Fala com... Fala a linguagem de... Esse GP aí, esse narrador aí Quem colocou esse maluco para... Quem que fez a... A tradução desse GP, velho? O cara é bilingue, né, velho? O GP é bilingue, velho Ele fala português e vai nas bosta Tô fora, né, filha da puta? O inimigo está exterminando Double kill, inimigo Caralho, que voz chata desse maluco Eu tô ficando puto com esse maluco, velho Você perdeu uma torre Tô ficando puto com esse GP falando na minha cabeça, velho Seu aliado virou comida de peixe Killing spree inimigo Mantenha esse inimigo Seu aliado está decorando o fundo do mar Cala a boca! Música Eu tô jogando de cassadinhas Eu tô jogando já, cara aí Tô jogando de cassadinhas já, man AHH! Heróóóí! Capá! 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 Música Solado Se tiver esse último eu matava ele agora Tá de brinquedo É o que, maluco? Vai tomar no cu, velho Tá de brinquedo, eu tenho certeza, mano Tá de brinquedo, a vida cobra, velho A vida cobra, mano